Se não é que é o fogo, tudo começa aqui no fogo, aqui em casa as coisas são fodidas com fogão a lenha. Hoje nós vamos fazer aí o dedê de pilão, vamos fogar a lenha. Lá vai o dedê! A gente cozinhou e eu aprendi que depois de cozido fica mais fácil e realmente fica de tirar agora sempre com cuidado porque mesmo depois de cozido os espinhos ainda continuam furando. Aí ele sai todinho, depois que cozinha a gente consegue tirar todos os detalhes. Vamos pilar! Vamos agora para a melhor parte! Pilar! Cozinhado, agora a gente vai pilar. Aí cozinha, aí bate no pilão, aí fica fácil de sair. Olha! Ninguém fica depois de pilado. Como vocês viram, estamos aqui fazendo o dedê. Nós colhemos, debulhamos ele, colocamos ele para cozinhar, pilamos no dedê e agora nós estamos lavando. Aí a gente bota na água, na água morna. Aí ó, essa coisa de lavar mesmo. Para separar. Aí lavou. Vamos dar a primeira colada. Preparar. Preparar a água. Aí vai ficar aqui assim ó. Essa é a água. Ele já coado. E agora eu vou levar para vocês para poder mostrar ali no fogo como é que está. Aqui a gente bota para cozinhar. Vamos cozinhar e mostrar para vocês como é que vai ficar. Tá bom? Estamos entrando lá nos últimos passos. Agora é cozinhar e sair o dedê. Vocês viram que eu lavei, coei, coloquei na panela lá para... Depois a gente pega. Isso eu já aprendi aqui na comunidade. Quem começou a me ensinar a fazer dedê aqui foi o Dinho. A família do rapaz dedê é agroecológica. A Dinho é um cambondo aqui do nosso terreiro. Aqui do Zoinganga. E aí ele me ensinou a fazer o dedê de uma forma. E aqui com as mulheres da Agrovila, como Dona Lourdes, Lúcia, Ivone. Eu aprendi mais um upgrade, né? Pode-se dizer. Consegui sair um pouquinho mais do dedê. Então depois que eu lavo, que eu couro, aí eu pego e separo a bucha do dedê. E os caroços. Aí depois eu passo novamente em outra água. E eu pego a bucha e dou a tomavada. Aqui, ó. Ela realmente tem mais do dedê ainda. É mais uma forma da gente extrair um pouquinho mais de dedê. Esse bambá aqui, gente, a gente faz uma deliciosa farofa. Bambá, cebola, de preferência ralada e farinha. Delícia. Deixa eu contar agora pra vocês. A gente fez o dedê, né? Aí essa panela imensa de dedê e a gente ficou na felicidade. Olha a foto do dedê. Aí, ó gente, olha. Olha o que é o dedê aqui, ó. Aproxima aí um pouquinho essa safra, gente. Ó, tá vendo? Só essa parte aqui da panela do dedê. Ó. Aqui já vem, ó. O líquido. Nosso líquido precioso, gente, ó. Ó.